11 horas e 3 minutos, nós estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e uma notícia que choca o mundo. O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu hoje no hospital após ter sido baleado no pescoço durante um discurso. Nós estamos agora com o nosso correspondente, Luca Bassani, para atualizar todas as informações. Luca, claro que nós não estamos acostumados a observar esse tipo de violência no Japão, então algo que choca o mundo, evidentemente Europa, Brasil, Estados Unidos. Muito bom dia, Luca. Bom dia, Marcelo. Exatamente, você tocou num ponto crucial. Se nós observarmos nos últimos anos, a média de mortes por arma de fogo no Japão é apenas 10 pessoas que morrem por ano por conta disso, ou seja, é muito baixo. Tanto é que a arma produzida pelo assassino foi na sua casa e já que no Japão é tão difícil você ter o porte, ter a posse, você transitar com a arma para qualquer região que seja, porque é muito, muito difícil até você mesmo comprar. A gente fica observando principalmente as repercussões que isso pode ter na política local, afinal, Shinzo Abe foi um dos maiores políticos do Japão desde a Segunda Guerra Mundial. São quase o mais longevo, além de ser o mais novo, quando assumiu em 2006, ficou apenas um ano e depois voltou em 2012 até 2020, ou seja, quase mais de oito anos na frente da terceira maior economia do mundo. Foi importantíssimo em vários momentos, principalmente quando o Japão enfrentava uma recessão no começo de 2012, 2013, com efeitos ainda da crise de 2008. Ele conseguiu recuperar a economia do país, foi o primeiro-ministro no momento do terremoto que destruiu a usina de Fukushima, enfrentando uma crise relacionada à radiação no país, além, é claro, da crise do Covid-19. Ou seja, foi um político que é reverenciado por muitos políticos dentro do Japão, até mesmo o atual primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse que está estarrecido por ver aquilo que tem acontecido, aquilo que aconteceu no país nesta manhã, exatamente dois tiros, um no pescoço e um no peito. Inclusive, ele foi levado ainda com vida, mas realmente os médicos disseram que a bala perfurou seu coração e, portanto, as chances de sobreviver, por mais que os esforços fossem grandes, as chances eram mínimas. A gente viu que grande parte da comunidade internacional se manifestou, até mesmo o presidente Bolsonaro, outros chefes de Estado aqui da Europa, Ursula von der Leyen, o próprio presidente Macron, dizendo que Shinzo Abe foi um estadista e muito importante nas relações diplomáticas entre Japão e o resto do mundo, entre a Ásia e o Ocidente, construiu pontes e vai ser sempre lembrado por conta disso. O político, Luca, ele estava no interior do país, em Nara, né? Exatamente, esse é outro ponto que chama muito a atenção. O Japão tem eleições legislativas no próximo domingo e Shinzo Abe estava em Nara, que é uma cidade de aproximadamente 360 mil habitantes, nas cercanias de Osaka, perto também da província de Kyoto. Não é uma cidade conhecida pela violência, afinal, nenhuma cidade do Japão é marcada pela violência urbana. E a gente viu que é uma campanha muito próxima dos eleitores, com discursos e também cumprimentando cada um dos votantes que irão às urnas no domingo. A gente viu que, nesse sentido, o atirador tinha algum tipo de experiência nesse aspecto, porque fez parte do exército, da marinha, por três anos. Então, sabia como atirar, confeccionar uma arma caseira e disse aos policiais, pelo menos é a informação que nos vem até agora, que foi realmente o seu objetivo matar o ex-premier por desavenças políticas. Então, isso também leva um alerta para todo mundo, inclusive no Brasil, que teremos eleições, em todos os outros países que a gente vê o discurso, às vezes, um pouco mais belicoso por parte dos candidatos, até mesmo os eleitores, de tomar cuidado exatamente para que a política não se transforme em um banho de sangue, como nós vimos hoje acontecendo no Japão.